Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou deixar aqui pra vocês eu fazendo a missão lendária aqui da arena família Buildzinha de aparelho até a gente chegar no boss Quando chegou no boss, eu tentei fazer com a build de aparelho Só que infelizmente pra matar aquele diabo com essa build de aparelho é quase impossível Eu nem sei se é capaz a gente matar aquele boss de aparelho Aí infelizmente eu tive que trocar pra build do FURIA e aí eu consegui fazer de boas, tá? Depois eu vou trazer essa build pro canal também Primeiro eu vou postar esses dois vídeos, parte 1 e parte 2 Fazendo a missão aqui solo, tá? Arena lendária, solo família, solo, lendária Outro nível, tá rapaziada? Essa build aqui ficou monstra, eu espero que vocês gostem E rapaziada, que merece, hein? Deixa aquele like monstro, fortalece e comenta aí embaixo família E eu quero ver você jogando também, fazendo, hein? Depois você fala aí pra mim, rapaziada, tentei Se não conseguiu, tenta de novo depois, com mais calma Mas eu quero a rapaziada aí, é desafio pra todo mundo, hein família Eu quero a rapaziada fazendo missão lendária solo Beleza? Porque a gente tem que brincar um pouquinho, né? Mudar um pouco aí, fazer um desafio Porque infelizmente o Division já tá chegando quase ao seu fim E eu espero que tenha conteúdo, né? De final do ano Porque se não tiver, rapaziada Infelizmente, esse jogo que a gente ama bastante Tá chegando ao seu final aí Porque já tá ficando complicado A gente já tá empapuçando Rapaziada aí que tá cansada de fazer sua raid Cansada de fazer sua lendária A gente precisa de conteúdo novo E a gente espera aí que tenha conteúdo novo, né? Mas enfim, rapaziada Espero que gostem A gente gosta desse jogo A gente não pretende abandonar ele tão cedo Mas infelizmente Se a Ubisoft aí não trazer conteúdo pra ele Não só eu, mas como muitos aí Que eu já tenho certeza Aí já tá ficando um pouco de saco cheio, né? Rapaziada, vai procurar outro jogo E tá mais que na razão mesmo, tá, família? Porque infelizmente Uma hora a gente cansa mesmo Que a gente não é besta, né, mano? Ficar dando atenção pro jogo Sendo que a própria equipe A própria empresa Não tá dando atenção pra gente aí Mas enfim, rapaziada Desabafando aí Um pouquinho nesse momento Mas Espero que gostem Já deixa aquele like, monstro Rapaziada Já se inscreve aí no canal Pra você não perder mais nenhum conteúdo E vou falar pra você, hein? Essa aqui foi monstra Essa build de aparelho Tá derretendo os NPC, rapaziada E E ela tá monstra Tá show Vocês vão gostar Então Tamo junto, família Fiquem todos com Deus Forte abraço E é nóis Tá derretendo as Tá derretendo as ėjus E aí ù Dic só É nóis E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Vá para trás! Drone avistado! Vem ali! Drone avistado! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.